Fala galera, beleza? Hoje eu vou até aqui pra mostrar pra vocês aí como criar um pendrive bootável galera, ou seja, um pendrive com a instalação do Windows 7, que na menor hora de você formatar o computador, em vez de você usar um CD, você vai usar um pendrive, isso é útil pra quando o seu drive de CD tá estragado, ou pra netbooks que não vem com drive de CD, e alguns notebooks hoje em dia também não estão vindo com drive de CD, beleza galera? Mas então vamos lá, vocês vão precisar de um pendrive vazio, certo? Eu digo um pendrive vazio galera, porque na hora de fazer a instalação do pendrive, ele vai formatar o pendrive, entendeu? Então se você tiver algum arquivo, alguma coisa aí, você vai perder, então copia o arquivo do pendrive pra alguma pasta no seu computador aí, deixa ele vazio, beleza? E um CD do Windows 7, aqui ó, um CD do Windows 7, aí, vocês vão baixar esse programinha aqui, ó, que é o Win2Flash, eu vou deixar o link na descrição aí pra vocês, certo? É só clicar e baixar, é bem simples, vamos extrair ele aqui, aqui ó, extrair esse arquivo, dá dois cliques, clica aqui em Win2Flash, clica em sim, então galera, vai abrir essa tela aqui, certo? Aí vocês vão clicar aqui em modo avançado, vão vir aqui em tarefa, vão selecionar essa opção aqui, aí vão clicar em correr, aqui vai ser o caminho de origem, no caso, o drive de CD onde estão os arquivos do Windows, tá ok? E aqui, e aqui, destino, no caso, onde vão ser copiados os arquivos, o pendrive aqui, no caso, deslocar o G, dá ok, clique em correr, eu aceito, clique em continue, aqui, pessoal, eles vão te dar essa conta aqui, ó, que é igual aqueles captcha da internet, deixa eu habilitar minha calculadora aqui, porque eu sou meio ruim de matemática, menos 85, mais 58, menos 27, então vamos colocar aqui, ó, menos 27, dá ok, dá ok, aqui tá começando o processo, galera, eu vou pausar o vídeo aqui, certo? Porque aqui é um processo um pouco demorado, demora mais ou menos uns 5 ou 10 minutos, assim que terminar eu volto, beleza? Aqui, galera, eu voltei aqui, ó, terminou a instalação, certo? Demorou aí por volta de 20 minutos, então vamos lá, vou dar um ok, vou clicar aqui pra fechar, clique aqui em não, basta fechar, agora vem aqui em computador, e tá aqui, galera, tá prontíssimo o drive votável, só formatar o seu computador, beleza? E é isso aí, espero ter ajudado vocês aí, inscreva-se no canal pra não perder nenhum vídeo, se gostaram do vídeo, deixa um like, um grande abraço e valeu!